Irmão que é gremista, cara, a gente consegue viver de forma sadia, né, Lacerda? Acho que sim. Não, consegue. Conseguiu, conseguiu. Eu digo assim, a gente pode brigar, discutir, né, Lacerda, mas não fazer o que tem sido acontecido nos últimos dois clássicos, nos últimos três clássicos, por exemplo. Isso é um capítulo aí, Gustavo Joel e a toda a nossa cidade, um capítulo muito ruim da história do futebol. Nós que acompanhamos o futebol, assim, a gente fica muito triste pelo que a gente vê e o que a gente pode ver. Porque a evolução da violência no clássico Grenal, ela é assustadora. E constante. E constante. A gente pensa que vai parar, que vai estagnar, mas não. É foguete, é cadeira. Eu tenho uma teoria. Quanto menos torcida adversária no Grenal, maior é a violência. Eu não... Ah, quanto menos. Menos. Ah, sim. Eu concordo com o título. Os grenais no Beira-Rio, eu como gremista, que deram mais confusões, foi quando tinha menos gremista. Quando tinha 12, 13, 14 mil, que eram maravilhosos, não eram meia-meia, mas era... Pô, era... Era bonito de assistir, né? Era muita gente. Não tinha confusão, cara, que era muita gente. É, e tu sabe... E quanto menos é mais confusão. Isso é muito... Porque os colorados que foram, por exemplo, no jogo da Arena agora, foram com o intuito de fazer o que fizeram. Sim, concordo integralmente contigo. Eu acho que os... E quando tu tem um número reduzido de torcedor, esse número reduzido, incrivelmente, né? Incrivelmente que os ingressos, quando são reduzidos, eles vão nas mãos, assim, fiquem... Vai pra patifar. Pra confusão. A torcida do Inter realmente estava em número reduzido, bem reduzido. Eu tinha falado com o pessoal do Inter um dia antes, né? Eles disseram, olha, não deu mil ingressos vendidos pra esse Grenal. E o cara já vai com o intuito de patifar, né? Mas isso também tem o reflexo da nossa lei. Sim. Porque é o seguinte, Joel e Gustavo, se pune o Inter, o torcedor, de maneira mais veemente, quando você toca uma pedra, para aí. Quando se pune o Grêmio, os torcedores, o Grêmio, por arremesso de rojões e cadeiras, a torcida do Inter não iria fazer igual. Aí que, sim, os caras fizeram, o Grêmio fez, não deu nada e eu vou fazer também. Exatamente. Esse é o pensamento do idiota, do imbecil, do babaca. Cara, ainda bem que não jogaram pedra no ônibus do Inter, porque eu achei que fosse jogado. Eu achei que fosse jogado. Eu achei também. Abriu um precedente muito grande. Parabéns à torcida do Grêmio. Aliás, eu fui nessa arena, fui na arena, o Furtado sempre me acompanha, que é um jornalista que está aqui, o Paulo Furtado, Jornal Negri Tui. E ele sabe, assim, a dificuldade que eu tenho de ingressar na arena, não por violência, por xingamento da torcida do Grêmio. Mas isso eu acho sadio. Sabe? Nunca te agrediram, Lacerda? Graças a Deus. Isso é muito importante. Nunca me agrediram, não. Mas a galera tem que respeitar, porque eu tenho trabalho também, né, cara? É, mas agora, assim, o cara diz assim, ah, xingo e corneta, eu não posso reprimir um cara que me xinga. Tá certo. É do jogo ainda. É do jogo. Não é legal, mas é do jogo, né? Eu, se eu tivesse no lugar, eu também chegaria. Agora, quando tu passa por um estágio a mais que é a violência, aí para tudo, né? Sim. Aí é incivilidade. Nem sei se existe essa palavra, mas inventei aqui no podcast. Não, e é reflexo da sociedade como um todo, né? É verdade. Eu acho que todo o comportamento, todo esse comportamento que a gente tem visto nos últimos clássicos de ambas as torcidas, isso tem que ser sempre frisado. Não existe aquela torcida. Isso, é. São as duas, de em algum momento as duas pecam. Cara, é reflexo da sociedade, da impunidade que tem na sociedade, nas leis como um todo, tu entendeu? Porque, que nem de Sila Cerda, se fosse cara que nem em Inglaterra, se, por exemplo, o cara que jogou a pedra ou o cara que no último jogo lá do Grêmio, no Beira Rio, foi visto arrancando cadeira, jogando, que hoje em dia se tem a capacidade para se descobrir quem foi, né? Se esse cara fosse banido do estádio por um ano, dois anos e ele tivesse que fazer como na Inglaterra, o cara tem que se apresentar X horas antes do jogo na delegacia, senão os caras te buscam, vão atrás de ti. Isso mudaria, Jorge, pode ser que isso mudaria. Mas se se apresentar aqui já tem, Gustavo. Mas, cara, e aí quando o cara não se apresenta? Mas ele se apresenta. Aqui tem que se apresentar. Quando tu é intimado nessa, eu sei porque tem conhecidos que tem essa situação, se apresenta, se não se apresenta. E não está funcionando. Se tu é reincidente e não se apresentar, eles te colocam uma tornozeleira, que também não sei, o cara... Mas, sabe, eu vou te contar uma história de um amigo meu da camisa 12, e pode ter na população popular, não vou citar só uma, mas um amigo muito próximo meu, que ele estava num Grenal, e ele foi se apresentar neste juizado, e ele disse, se você não vai acreditar, tinha cinco do Inter e cinco do Grêmio. Ficou junto, né? Os cinco se pegaram no soco dentro da delegacia e foram para lá parar na cela. Eles não têm mais medo. Eles não têm mais medo da polícia, velho. Cara, que... É esse meu amigo aí, que deve estar assistindo, não vou falar o nome dele. Ah, sério, meu? Nosso programa dá nomes, cara. E aí, Duduro? É? Matou a pau. E aí, Duduro? Sacarante. Mas não é o Duduro. Mas não é o Duduro. Mas o Duduro conhece. É amigo do Duduro. É amigo do Duduro. Cara, ele falou que é intimidação, porque ficam cinco, cinco, sentadinhos, só que nesse tinha um policial, e o policial ficava tirando eles. E aí? Não vamos brigar agora. E aí? Cadê os machão? E os caras ficam só, tipo, bom, meu, 90 minutos de silêncio constrangedor. E sem saber o que está acontecendo, né? Mas isso é muito bem feito.